Ué, não tá saindo som. Ai meu Deus do céu. Gente, o que que tá acontecendo com a tecnologia? No vídeo de hoje eu pensei, por que que eu não faço de novo um outro vídeo sobre Steven Universe, já que eu amo essa série, se você perguntar pra qualquer pessoa que me conhece, eu sempre tô falando demais dessa série. E eu falei, vou fazer mais uma teoria. Não é uma teoria, mas é umas coisas que eu observei. Porque tem muita gente caindo em cima da Pink Diamond falando, ah, então ela é a vilã, a Rose Quartz vai ser a vilã da série, não sei o que. Não, ela não é a vilã. Não, espero que não seja. E meus motivos estão embasados no zoológico humano, e eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso nesse vídeo então. Então vem comigo, acompanha aqui meu pensamento, que é um pouquinho embolado. O zoológico humano pra mim não era um zoológico. Primeiro porque não tem vitrine pra ficar com o animal exposto, e segundo que a sociedade jam jamais iria se preocupar em ver um zoológico realmente. Ah, mas Gabriel, então era um santuário pra poder proteger a espécie. Tudo bem, faz sentido ser um santuário. Mas vocês não acham que é um pouquinho pequeno demais pra poder ser um santuário pra salvar uma espécie inteira? Pra mim, o que a Pink, barra Rose, né, fez ali, não foi meio que um santuário, mas foi pra poder proteger os amigos e familiares próximos dela da Terra. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Quando a Garnet atravessa com o Steve no cabelo do Lars pra poder contar a história da verdadeira Rose Quartz pra Off-Color Gems, vocês lembram desse episódio? Ela conta uma história, a gente vai vendo flashbacks e tudo mais. Eu não acredito que a Garnet foi enganada pela Rose. Eu acho que a única coisa que ela fez realmente foi trocar o nome de alguns personagens pra poder evitar que ela soubesse a verdade de que ela era diamante rosa. Mas eu não acho que ela mentiu pra Garnet. Quando eu tava ouvindo essa história da Garnet, eu fui direto pra um arquétipo que a gente aprende na faculdade de cinema, que existe o arquétipo da Jornada do Herói, que eu aposto que vocês já conhecem, eu já fiz um vídeo aqui no canal, pode clicar aqui em cima. Mas existe um outro arquétipo muito conhecido, chamado a Premissa da Virgem. Esse arquétipo é meio que baseado quando uma pessoa tem muita pressão social, tem muita responsabilidade, tem muitos deveres e afazeres pra poder cumprir com a sociedade, e ela se cansa desse mundo e acaba encontrando um segundo mundo escondido pra ela começar a viver. Ou seja, ela começa a viver uma vida dupla. E vocês já perceberam, né? É a Rose Quartz e a Pink Diamond, então se encaixa perfeitamente. A gente pode até ver em um determinado momento em que a Blue fala pra Pink, você não precisa fazer nada, apenas sorria e acene. Ou seja, é uma vida muito chata, né? Convenhamos. Ficar lá naquele palanquinho sem fazer nada, só deixando todo mundo fazer o resto do trabalho. Então eu acredito que a Pink se transforma na Rose Quartz e vai até trabalhar com as outras gems do jeito que a Garnet contou, ela carregando pedra e tudo mais. Eu acho que ela queria se misturar com o povo. E foi exatamente por ela se misturar com esse povo que ela começa a ver a vida na Terra. Se ela tivesse ficado no palanquinho dela, sendo a Diamante, sendo tudo mais, ela não teria essa visão tão próxima. E ela começa a ver a vida e tudo mais. E como a Garnet mesmo fala, ela meio que se apaixona pela vida local. Os seres humanos, a gente tem uma cena dela com uma tribo, ela dando um beijo em um ser humano. Quando a Garnet tá contando a história, o que acontece logo em seguida é que a notícia de vida na Terra e das coisas todas começa a chegar na Pink Diamond e ela dá uma risada maquiavélica e tudo mais. Eu acho que isso foi contado com personagens trocados. Porque acontece exatamente assim. A Pink chama Rose e fala Quartz, o que você tem falado lá embaixo? E aí a Rose diz que percebeu que a vida na colônia e pede pra eles deixarem o planeta em paz. Em seguida, a Pink ri de forma maquiavélica e diz Você deseja salvar essas formas de vida nas custas das nossas próprias? Não seja absurda. Na minha opinião, esse jeito de falar, essa risada, você vê que a Garnet até imita uma vozinha, é muito mais caricato pro lado da Yellow Diamond do que pro lado da Pink Diamond. Então, quando a Rose contou essa história pra Garnet, eu acredito que ela só trocou os personagens. Aquele fato realmente aconteceu, mas foi da Pink indo até a Yellow pedir pra ela deixar o planeta em paz. E aí a Yellow dá uma risadinha maquiavélica, sarcástica e fala Vai trabalhar, minha filha. Tendo a sua proposta recusada, a Pink não consegue voltar a se transformar em Rose e simplesmente começar a trabalhar e ignorar todos os outros fatos. Ela começa a tentar encontrar soluções pra aquilo. E quando ela vê que talvez não consiga salvar o planeta, aí sim ela constrói o zoológico. E o zoológico não era pra salvar a raça humana, mas sim pra salvar aquela tribo daquele crush que ela tem que a gente vê quando a Garnet conta ela dando um beijinho nele. Por quê? Olha a roupa que o pessoal usa lá no zoológico. É extremamente semelhante à roupa que o pessoal usava lá naquela tribo. Então o que eu acho é que a Rose pegou os amigos e familiares, eu vou falar familiar porque o carinha tava lá com o caso nela, não sei como que tava o nível do relacionamento deles, não tá pra mim decidir isso. Mas eu acho que ela pega aquela tribo inteira e leva pro zoológico falando Fica aí que eu vou resolver a situação e é que vocês ficam protegidos. E ela volta pra Terra pra começar a enrolar as Diamonds e a gente vê que ela realmente tentou enrolar as Diamonds. Naquele episódio lá, o Can't Go Back, em que o Steven tem uma visão da Pink Diamond falando com as outras Diamonds. E a Blue fala exatamente isso daqui pra ela, ó. Presta atenção. Isso é o que você queria. Você implorou por uma colônia própria. E agora tudo que você quer é se livrar dela? Ou seja, fica super claro aqui que a Pink realmente tava tentando enrolar as outras Diamonds enquanto ela procurava um jeito de dar o jeito dela ali, né? Na minha opinião, ela junta as Crystal Gems, ou ela cria aquela rebelião, não pra poder criar uma guerra, mas pra poder dar tanta dor de cabeça nas irmãs dela que elas pensassem, ah, deixa essa colônia em paz, vamos partir pra outro planeta que não vale a pena. Só que não é isso que acontece. Porque o que a Blue fala em seguida pra Pink nessa visão do Steven é o seguinte. Enquanto você estiver lá para reinar, essa colônia será completada. Aqui a Pink percebe exatamente o que ela precisa fazer. Enquanto ela estiver lá, essa colônia vai ser completada. Ela não pode estar lá mais. Ela não pode mais existir. E é nesse momento, já que ela já tem esse alter ego, que é a Rose Quartz, ela pensa, eu posso continuar vivendo como a Rose Quartz e deixar a Pink Diamond de lado. Mas obviamente ela não faz isso da noite pro dia. Eu acredito que ela tem toda uma preparação que a gente pode ver por vários pedaços de flashbacks ao longo de vários episódios. A primeira coisa que eu acho que ela fez foi juntar todas as Gems que quisessem ir embora, como as outras Rose Quartz, que provavelmente eram amiguinhas dela do tempo que ela estava trabalhando, e colocar elas lá no zoológico. Eu acho que é por isso que tem todas aquelas Rose Quartz lá naquele troço. E isso fica ainda mais claro em uma cena que a Pearl coloca um holograma de uma memória que ela tem da Rose e o Steven tá lá vendo. E nessa memória, o holograma da Rose começa de costas, num lugar bem alto. Eu acredito que vendo as naves das Gems indo embora, provavelmente pro zoológico, pra algum outro lugar. E aí ela se vira pra Pearl e fala o seguinte, eu vou ficar para lutar por esse planeta. Você não precisa fazer isso comigo. Aqui ela tá dando a opção pra Pérola de não ficar e ir embora com as outras. Então essa guerra não começou do nada. Ela teve todo um planejamento da Rose e ela queria salvar todas as Gems que ela pudesse. Ela dá a opção pra Pérola de ir embora. E eu acho que exatamente esse negócio dela ter começado o holograma de costas, é ela vendo as outras Gems indo embora lá pro zoológico. E por isso que as Rose Quartz estão todas lá emboleadinhas, bonitinhas. E uma última coisa que eu quero falar pra finalizar esse vídeo é mais uma prova que, na minha opinião, mostra que ela não é uma vilã e ela não quis machucar as Gems nessa guerra. E nem ninguém, na verdade, que ela teve todo um planejamento pra essa guerra. Foi uma cena do zoológico que eu achei bem interessante. Vocês lembram que lá no zoológico ninguém sabia o que era se machucar ou o que era dor até o momento em que o Greg quebra o coração de todo mundo e todo mundo começa a chorar e é uma maior cena, maior drama e tudo mais? O importante nesse episódio eu acho que é a fala de uma mocinha, em que ela diz o seguinte, tem uma história muito antiga de alguém que se machucou. E aí uma Gems vem e ajuda essa pessoa. Como nesse episódio a gente teve analogia com se machucar e coração quebrado, eu acho que foi exatamente o que aconteceu nessa história antiga. Uma pessoa lá daquele zoológico teve o coração quebrado. E quem mais poderia ser se aquele grupo de pessoas que foi lá no início era a tribo da Rose? Eu acredito que foi o crush da Rose. A Rose, ou Pink Diamond, vai até o zoológico quando ela vê que a guerra é inevitável e se despede e termina o relacionamento dela com aquele ser humano. Bem, então é isso. Essas são as minhas teorias. Eu não acredito que a Rose ou Pink é vilã. Eu acho que ela planejou essa guerra minuciosamente, tentando salvar o máximo número de pessoas que ela pudesse, que ela se despediu do povo que tá lá no zoológico porque era pra ela tá indo morar lá com os amorzinhos dela e ela não conseguiu. E que só ficou com ela realmente quem fosse se rebelar contra ela, né? Quem tava do lado da diamante sem saber que ela era diamante. E quem queria se rebelar contra o sistema, tipo a Pérola. Mas fora isso, todo mundo que não quisesse se envolver na guerra, pelo menos lá no início, eu acho que ela tentou salvar. Que no caso foram as Rose Quartz que estão lá no zoológico. Essa é a minha teoria. Espero que eu não tenha falado muito embolado, porque sinceramente minha cabeça é uma bagunça. Mas se vocês gostaram dessa teoria, ou se vocês encontraram um buraco, ou se vocês querem discutir sobre, manda aqui nos comentários que eu também quero conversar bastante com vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, vocês já sabem o que todo youtuber pede, né? Clica no gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilhe com os amigos e todas essas coisas boas. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!